Muito bem, aqui é o César Nacional, mais um vídeozinho da BDF para vocês, é bem-vindo, na verdade. E hoje é a sequência do Um Fato por Música, né, bicho? Vocês viram aí que a gente lançou já dois vídeos, 80 fatos, as músicas da carreira adulta do Michael Jackson, e o 35 fatos, que é as músicas da carreira póstuma, né? Ambos links vão estar aí no final do vídeo, na tela final, para você clicar, então, segura a onda, segura a onda. Vamos conhecer agora Um Fato por Música da era montal, né? A era tão subestimada, tão desmerecida pelos próprios fãs do Michael Jackson, né? O Michael Jackson mirim, se desenvolvendo, se desenvolvendo vocalmente, como produtor, como compositor, e o pessoal simplesmente, né, deixa de lado, joga fora essa era tão sensacional, né? Então a gente vai pegar aqui, de Got Me There, o primeiro disco solo do Michael Jackson, até Forever Michael, o último disco solo dele pela gravadora Montown Records, enquanto ele estava contratado da gravadora, e vamos falar Um Fato por Música, tá certo? Será sensacional, espero que você goste. Se você está aqui até agora, parabéns, você valoriza essa era tão sensacional do Michael Jackson. É claro que essa era montal, por ser um pouco mais obscura, não se tem muitas informações a respeito de grandes curiosidades, a respeito das faixas e tal, até porque elas eram entregues para o Michael Jackson gravar, certo? Vamos falar com o que nós temos em mãos, não é? Então, bora lá! Em Loss and Shine é uma regravação do original de Bill Withers, que saiu apenas um ano antes, em 71. A Wanna Be Where You Are tem, entre os compositores, Arthur Ross, sim, irmão de Diana Ross. Girl Don't Take Your Love From Me tem na composição também, ou dos envolvidos na lindíssima I'll Be There do Jackson 5. In Our Small Way viria a se repetir, sem nenhuma explicação, no próximo disco solo do Michael Jackson, que seria lançado naquele mesmo ano. God Be There é oficialmente a primeira música, o primeiro single que saiu na história com o nome Michael Jackson, né, de sua carreira solo. Porque o single saiu em outubro de 1971, antes mesmo do próprio álbum. Rockin' Robin é uma regravação da original do cantor Bop Day, do ano que o Michael Jackson nasceu em 1958. Wings Of My Love é a composição do Corporation, aquele quarteto fantástico lá, que trabalhou nos primeiros sucessos do Jackson 5, A Want You Back, ABC e The Love You Say. Os caras não são fracos. Maria You Were The Only One é a primeira música solo do Michael Jackson a ter um nome feminino no título, né, de muitas outras que viriam aí no futuro. Love Is Here And Now You're Gone é uma regravação da original da The Supremes, a banda da Diana Ross, que saiu em 1967. You've Got A Friend é uma regravação da cantora e compositora Carole King, que, assim como In No Sunshine, também havia saído recentemente naquele ano de 71. Se Got You Be There foi a primeiríssima música solo do Michael Jackson, Ben foi o primeiro single número um do Michael Jackson a atingir as paradas. Greatest Showman Nerd é possivelmente a única faixa da carreira do Michael Jackson que conta com um tema circense. People Make The World Go Around é uma regravação da original da banda The Stylistics, que também havia saído recentemente em 1972. We've Got A Good Thing Going, embora tenha aparecido nesse segundo disco do Michael, ela já tinha dado as caras como o lado B do single de O Anna Be Where You Are, do primeiro álbum. Everybody Somebody's Full é uma regravação de uma faixa que apareceu pela primeira vez em alemão pela cantora Connie Francis, em 1960. Inclusive, todas essas faixas que eu tô citando aqui, no MJ Fancast, nas plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, você pode ouvir a respeito de todos esses discos detalhadamente. Só com relato. My Girl já havia sido gravada pelo Jackson 5 na época pré-fama, na gravadora regional de Gary, Indiana, Steel Town Records. Na letra de What Goes Around Comes Around, Michael é esnobado pela sua amada, só que ela também acaba sendo esnobada pelo novo namorado, e aí ela quer voltar pro Michael Jackson, e agora é a vez do próprio Michael esnobar ela. Em Dower's Mom Away, como eu já mencionei, já havia aparecido no primeiro disco Got To Be There, e ela ter se repetido aqui sem nenhuma explicação pode ser um indício de como esse disco foi apressado. Embora junto aos seus irmãos do Jackson 5 e o Michael já tivessem gravado várias canções do Steve Wonder, Shoo Be Do Be Do Da Day é a primeira gravada em carreira solo, já que a original do Steve havia saído ainda em 1968. You Can Cry On My Shoulder é uma composição solo do chefão da Montana, o fundador Barry Gordy, que já havia tentado a sorte com esta mesma música, porém sem sucesso, com a cantora Brenda Holloway, em 1964. Em 2003, Martin Bashir questiona ao Michael Jackson se ele se lembrava de ter regravado With A Child's Heart, do Steve Wonder, a original tendo saído em 1966, porém o Michael disse que não se recordava. A música Up Again faz menção ao personagem famoso de contos de fadas Humpty Dumpty, o personagem que tem o formato de um ovo. No folclore brasileiro ele não é muito popular, mas a gente pode ver este personagem no filme do Gato de Botas. All The Things You Are é uma regravação do musical de 239, Very Warm For May. Embora no título da faixa rap, entre parênteses, esteja escrito que a faixa é da trilha sonora do filme O Ocaso de Uma Estrela com Diana Ross, na verdade isso não aconteceu. O que aparece no filme é uma versão instrumental da canção, muito antes de Michael Jackson ter ela gravado. Chuyang é uma regravação da clássica do lendário Nat King Cole, lançada ainda em 1951. Nat King Cole esse que também havia gravado a versão original de Smile com a instrumental de Charlie Chaplin em 1956. Dogging Around é uma regravação muito mais pessoal para o Michael Jackson, já que a original é de uma de suas maiores inspirações, Jackie Wilson, ainda no ano de 1960. Johnny Raven tem uma pegada bem country, onde Michael se compara a um passarinho que quer ser livre para voar, por assim dizer, e que não vai ser domado ali por nenhuma garota. Euforia tem na composição Leon Ware o mesmo que já havia trabalhado com Arthur Ross em I Wanna Be Where You Are no primeiro disco solo do Michael. Morning Globe é uma regravação de outro musical, Pippin, que havia acabado de estrear em 1972 em Nova York. Music Canary possui vários trechos, vários cocais do Michael Jackson inéditos, que não foram utilizados na faixa, que a gente nunca ouviu até hoje. We're Almost There é um single extraído de dois álbuns diferentes em 75 do Forever Michael, em 81 de One Day In Your Life. Take Me Back saiu como o lado B do single de We're Almost There, com alguns improvisos vocais diferentes do Michael Jackson. One Day In Your Life foi uma das últimas músicas a serem gravadas do álbum Forever Michael, e também foi lançado pelo Johnny Mads naquele mesmo ano. A canção Cinderella Stay A While, que claramente menciona a Cinderela, traz entre seus compositores o talento de Mac David, nada além do compositor original da música Bibbidi-Bobbidi-Boo, do clássico Cinderela de Walt Disney de 1950. We've Got Forever traz tanto Mac David, que eu acabei de citar, como também Elliot Wynlinski, o compositor que escreveu a primeira música de Michael Jackson, Got To Be There. Em Just A Little Bit Of You, Michael aparentemente está doente em um hospital e só o amor de sua amada pode lhe curar, algo que Marvin Gaye faria bem semelhante sete anos depois em Sexual Healing, embora de maneira muito mais explícita. Em You Are There, Michael pediu ao produtor Sam Brown III para que ele próprio pudesse dirigir os vocais pelo menos daquela vez, e se não ficasse bom, ele podia desaprovar. Mas é claro que o produtor, além de autorizar, gostou tanto do resultado que aprovou e os vocais de Michael Jackson foram dirigidos por ele mesmo. Dapper Dan traz na composição Don Fletcher e Hall Davis, os mesmos compositores da música Dance Machine do Jackson 5, sendo que aqui Dapper Dan é quase que uma versão masculina da garota máquina de dança super sensual e que arrasa na pista em Dance Machine. Em Dear Michael, ou Querido Michael, podemos fantasiar que o Michael Jackson está lendo a carta de uma de suas fãs e acabando por se apaixonar por ela, através de suas palavras da carta, e também por conta de uma foto que ela enviou junto. Ironicamente, I'll Come Home To You é a última faixa solo de Michael Jackson na Montau, e a faixa ainda traz Fred Perrin como compositor. O mesmo do Quartet Corporation, quem estava envolvido no primeiro single, na primeira música de sucesso do Jackson 5, é a One To Back, quase como se fosse uma despedida entre Michael Jackson, o compositor e a própria Montau, nessa última faixa do último álbum. Então pessoal, se você ficar tá aqui, parabéns, você se interessa bastante em uma das eras mais subestimadas e desmerecidas pelos próprios fãs de Michael Jackson, o Sênis Nacional. Toca aqui se você quiser ver a primeira parte, 80 fatos, onde eu passo um fato por música da carreira adulta de Michael Jackson, de Off The Wall, Invincible, e toca aqui se você quer ver mais 35 fatos, dessa vez um fato por música da carreira posta, passando por Album Michael, Bad Bin 5, Silver 40, Xscape, enfim. Para que vocês gostem, eu sou o Daniel Jackson, deixa o likezinho pra fortalecer e ativa o sininho, a gente se vê no próximo vídeo, tá ligadão? Tchau.